Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tocininha Prima e meu irmão. E a gente vai fazer o desafio Adorno na Cara. A gente não conseguiu pensar em nada muito criativo. Então a gente vai fazer aquele básico de sempre, que é fale qualquer coisa e quem não conseguir falar nada vai levar Adorno na Cara. Mesa. Parede. Lanta. Cable. Amarelo. Galho. Janela. Luz. Dog. Verde. Vaso. Caneta. Crayon. Lápis. Lanta. Lips. Escola. Lanta. Ah? Oh my... Cadê-ra? Já era, já era, já era. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Hair. Cama. Lido. Lápis. Lido. Metal. Cama. Lanta. Pose. Eu sou eu, sou eu, sou eu! Eu sou eu, sou eu! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah E aaaaaaaaaaaaaaaah Ah, eu sou muito slava Batemão, fuma! Não, não gostei desse jogo, tá bom? Não, não gostei desse jogo, tá bom? Tchau, só com a minha pergunta Eu pego, eu vou pegar o seu Vou olhar o título para a minha mãe Vou olhar o título para a minha mãe Vou olhar o título para a minha mãe Três coisas que tem no avião Três coisas que tem no avião Calma, pergunta Aeromoça, comida e avião Passou Três coisas que tem no estádio de futebol Um, dois, três, quatro Três coisas que tem no carro Bolante, espelho e acelo Três coisas que tem na bafaderia Um, pão, doce e leite Três coisas que tem no restaurante Restaurante, cadeira, mesa e cartão Três coisas que tem na rua Um, carro, cachorro e pessoal Pessoal Pessoa Três países com a... As acção... Não existe isso A Argentina, África e acção Três coisas que tem na sala de aula Caderno Caderno, lápis, professora Três nomes de jogadores Começam com E Enaldinho Eduardo Doce No ouvido Ai que mojento Alguém me guia essa tecido Eu ia pra tecido Um pouquinho Alguém? Espera aí, checa aí Espera aí, tô toda ressecada Ainda não, ainda não Vai vindo Achada 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 Vendo Tá longe aí Muito longe O cabelo é muito bravo Quanto bravo? Não tá na água, você tá nem perto, cara Não tá na água Não tá na água Não tá na água Não tá na água Eu não, sai daí Eu vou... O telefone, gente O telefone, gente Vou pegar o telefone da minha mãe Calma Não tá na água O telefone É O telefone é O telefone tem lá em mim O Super For�... E caraca! Deixa o piano do seu pai, cara! Me dá comigo não! Então, gente, eu vim aqui pra falar que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque deu medo, como vocês podem ver no vídeo O link do canal que se não é com a Michele E o telefone do pai dela, que a minha tia caiu na água junto E deu um pouco de merda, né? A gente colocou no arroz Por favor, curtam, compartilhem com os amigos de vocês Se inscrevam no canal Beijo!